Tá lindo, eu requebro, pronto! Isso significa nascido, cargada! Olha! É uma declaração, uma declaração! Um beijo do Magro pra vocês! Que gusto, Guilá! O Bruno! Vai! Lá, 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 lá! Vai, Dona! Lá, 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 lá! Se você finge, eu dou... Lá, 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 lá! E aí? Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.